Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui por uma área nova de Pernambuco, uma área que a gente está mostrando há pouco tempo. A gente está mais ou menos aí uns de uma semana a dez dias mostrando. Hoje a gente veio visitar aqui um sítio de um amigo e mostrar a produção de laranja, a produção de limão. Olha que coisa linda, está aqui, os pés vão bem amarelinhos ali, laranjinha ali bem amarelinha. Aqui está parecendo laranja Bahia, viu? Está parecendo laranja Bahia. A gente, ali também tem uma bem madurinha, vocês estão vendo ali no pé. Olha como é bonito aqui, muito bonita essa área que foi preparada para plantio aqui de milho. Já está preparado, o trator já passou aqui na área. E a gente está dando uma volta, mostrando aí um pouquinho do sítio, um pouquinho do nosso Nordeste. Principalmente para as pessoas que estão fora, muitos estão com saudade do Nordeste e ver através da TV Vaqueira. Olha os carneirinhos ali, os carneirinhos ali pastando. E aqui é assim, olha, bastante produção. Está produzindo bem esse ano, esse ano tem chovido. Tem chovido aqui no interior. Olha, isso aqui é laranja Bahia, o pésão de laranja Bahia. A gente está vendo ali aquela laranja Bahia. Então, bastante produtivo o nosso interior de Pernambuco. De vez em quando, os amigos perguntam para saber como é o interior, se Pernambuco tem terras férteis. E a TV Vaqueira está mostrando aí essa linda produção de laranja. Laranja Bahia, olha ali, bem madurinha ali em cima. Deixa eu ver esse outro pé aqui, ali é manga. Olha, olha. Ih, quase que eu... Olha. Muito bonito mesmo. Aqui produziu bastante, olha. Ali, olha. É uma riqueza, né gente? Eu sei que vocês devem estar gostando. Se vocês estiverem gostando aí, compartilha, curte, comenta. Principalmente você aí que é de fora, que não conhece o nosso Nordeste. É, vendo aí essa produção, uma produção muito boa de laranja. Umas roças aqui de laranja, como vocês estão vendo. Mas se planta de tudo, olha. Aqui tem manga, tem coco, mexerica, tem de tudo, olha ali, olha. Esse pézinho de coco. Tudo baixinho. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu vou até ali só para vocês verem aí. O pé de coco comum é bem baixinho. Aqui, olha. Mas se pede laranja. Produtivo, viu? Produtivo. Graças a Deus, esse aqui é o nosso... É o nosso Pernambuco. Lugar muito bonito. Vocês estão vendo ali o tempo nublado, o tempo bom. E aqui, olha. Olha, o pézinho de coco bem baixinho. Como vocês estão vendo. Produzindo coco pelo chão. Então, quer tomar água de coco. Tem aqui. Lugar bonito, viu? Parabéns. Ao nosso amigo. Que tem essa propriedade. Deixa eu mostrar ali, olha. Tem pé de manga aqui também. Aqui cria galinha. Cria de tudo. O pessoal gosta de... Deixa eu mostrar aqui o pé de manga. Que eu vi umas mangas. Há umas mangas aqui, ó. Olha o tamanho da manga. Isso aqui é... Ó. Ó, gente. Que riqueza. Então é o nosso Pernambuco. Tchau, gente. Cabo Joás TV Vaqueira. Nessa área linda. Essa área aqui. Do nosso Pernambuco. Um abraço.